Tá lá? Mãe isa Mas que já não Tá com o pinto! Põe-pufu! Põe-pul! Põe-pul! Fõe-pul! Fõe-pul! I'm ficando embora Peraí-se para que você está smoking E aí E aí É me Thank you Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. É o que você acha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Inscreva-se Ai... Tchau, tchau.